Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Aqui é a porta da sala onde a água tá. Onde a água de matar. Foi bem pior. Ó. É, gente, mais uma vez. Pior do que tava. A água não para de entrar, já vai chegar dentro da minha casa. Eu acionei as autoridades, tiveram dois dias de estiagem pra fazer a curva de nível, pra resolver o problema. E não resolveram. Estar tão piorando aqui no bar Jardim Vitória. O bar não para. Tá tudo inundado. Aí, galera, será que é abuso ou não? No domingo a gente relatou esse problema. Ninguém fez absolutamente nada. Nós tivemos aí dois dias de sol. E nada foram feitos. Essa madrugada, por volta de 3h20 da noite. Aí você vai colocar aqui pano, pra água não invadir nossa casa, mas infelizmente sem sucesso. Aí, ó. A água entrou até lá no fundo. Nós acordamos aqui, começamos a rapar pra fora, pra ver se dava uma contida na água. Ela passou por trás ali, inundou nossa lavanderia. Mas olha aqui pra vocês verem, gente. Isso aqui é abuso. Abuso do que tá acontecendo. Abuso. Infelizmente, ninguém tomou providência. Essa fazenda aqui, ó. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano, mesma coisa. Isso aqui é um ciclo. Isso aqui é um ciclo. Isso aqui é um ciclo. Obrigado. Os carros tem que parar um com o outro, porque não dá certo, porque as ruas estão acabadas. A garagem está na residência, os carros sozinhos também não entram, porque acabou. Acabou com a rua, acabou com tudo. Acabou aí, não entra, não tem acesso. Pode sair agora. Mãe, pode sair agora. Vou ririnho, oi. Mãe, eu deixei. Eu deixei, vou deixar, pode? Pode. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei. Eu deixei.